Hoje no Brás, 25 de maio, feirinha do dia, e não da madrugada, feirinha do dia, porque é do dia. Camelo à direita, camelo à esquerda, poucos compradores hoje, hoje é uma quinta-feira, já praticamente termo da semana, o movimento aqui se torna mais tranquilo. Essa é o Rodrigo dos Santos, hoje, quinta-feira, 25 de maio, e aqui estamos na esquina com a João Teodoro.